Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reajar uma música que me pediram em um vídeo de ontem, agora em qual eu não vou lembrar. Eu nunca lembro qual foi o vídeo que me pediram em determinada música. Mas enfim, é uma música do Faça Assim, que é rap do Hulk Muth. Não sei se é assim que se pronuncia. Hulk Muth? Talvez? Não sei. Noro, As Usos Negras Cresçam. Não sei se esse Noro que eu falei também tá certo. Mas é de Miraculous, a da Ladybug. Eu só sei que é da Ladybug por causa do nome de Miraculous, mas eu não sei o que é esse personagem. Eu olhei literalmente muito pouco de Ladybug. Já tava assim, numa época, acho que o desenho tava famoso, eu já nem tava olhando tanto o desenho, nem nada. Tanto que eu vi, nossa, pouquíssimo sobre. Mas eu sei assim, basicamente ali, uma coisinha assim da história ali. Sobre a Marinette, que é a protagonista, aí tem o Adrian, que ele também é tipo um herói enquanto ela é a Ladybug e tal. Um negocinho. Imagino talvez ele seja o vilão. Mas, enfim, não tenho certeza, espero que eu descobri melhor nessa música. O vídeo até não é tão comprido, é quase 3 minutos, 2,55. Mas enfim, vamos ver. Em 3, 2, 1 e... Já. E a segunda música do Faça Assim, que eu reajo aqui no canal, a primeira foi dos Homens-Aranhas. Tem a playlist dele aqui no canal. Nesse vídeo também vai pra playlist. Mas se quiser é só olhar lá. Ah, ele é o pai do Adrian. Adrian, é o Adrian, né, o nome dele. Família não é. Todos sem poderes somos a família. Você não vai se misturar com essas pessoas. Ou mais que sejam seus amigos. Isso não é uma boa escolha. Somente me dando um ato ali. Sabe meu segredo? Encontrei duas joias. Para um desejo. Você usou aquela joia. E adoeceu. Você não sai da minha memória. Como aconteceu. Destruição. Nossa, tô usando essa bola assim Tô combinando muito com o personagem Ah, é Robert Moth Eu vejo bastante gente falando desse desenho Ah, eu fico bem curioso Com o meu barulho que tá chorando de fundo Muito horror, eu tô batendo na menina Vamos pro meu plano Rapaz, várias tentativas Hum Volte à destruição A Tiago era a esposa dele então Está nas minhas mãos O pedido é mudar o destino Por conta do passado Que foi muito difícil Ele... Conseguiu? Quem é Nakuma? Traga um pênis para mim Sapacei da poderes Meu adeção Moro Essa foto ficou muito boa Eu só queria agora minha retensão Ter dado mais esse desenho pra poder entender melhor Nossa Enfim A música foi rápida Porque eu tava até gostando bastante Mas enfim Eu gostei bastante dessa música Até me surpreendeu bastante A voz do Eu ia falar do Faça Fim Mas é do Faça Fim É o nome do canal dele Não sei como é que é o nome dele É porque tipo Tem canais que o nome do canal é O um e o cantor se chama outro Mas eu vou até ver aqui na descrição Que aparece tipo Voz Tal Sabe Ah tá Voz Vinicius Eu faço assim mesmo Enfim A voz que ele fez Pra esse personagem Eu achei assim Nisso eu achei engraçado Mas combinou com a vibe do personagem Pelo que eu entendi Ele queria Reviver a esposa De alguma forma Eu não entendi assim Se ela tava realmente morta Porque é um desenho Sabe Eu não imaginaria que talvez Ela estivesse morta E ele queria Reviver ela Sei lá Eu imaginaria Eu entendi pelo menos Não que ela esteja realmente morta E sim como um coma Sabe Que daí dá pra considerar Praticamente uma morte Dependendo do nível do coma Mas enfim Aparentemente ele queria Reviver a esposa E ele queria Acho que aquelas coisinhas lá Que faz os Os personagens se transformarem Por assim dizer Não sei como é que se chama Mas é quando eles mudam lá Igual a Ladybug E fica lá com a roupa A Joaninha dela O Cat Nor Acho que assim se pronuncia Fica com a roupa de gato Tanto que ele No final ele fica com a roupa Do filho no caso Que era lá do coisinha Que ele usava E eu vi que ele Tava tipo com umas Um negocinho redondinho Lá com Joaninha E um Que tinha acho que um Negócio de gato Pelo que eu entendi Ele queria aquilo Pra poder reviver a esposa Não tenho certeza Porque O Rap até assim Ele não achou tão claro Exatamente Como Ele contou assim Mais por cima a história Contou bem a história Mas não Não foi totalmente claro Tanto que Tipo Provavelmente eles derrotaram Um vilão de alguma forma Mas eu também não Não sei como Até porque Num Rap assim De um vilão Não faz sentido contar Como ele Perdeu né Enfim Pelo que eu já imaginava No início Ele é um vilão mesmo Eu acho né Que dá pra considerar um vilão Já que pelo jeito Ele é um inimigo Da Ladybug Mesmo do próprio filho Mas enfim Chega a falar sobre a história Eu entendi mais ou menos Sobre isso Agora vou falar sobre a música Como eu falei antes Eu gostei bastante Da voz que ele fez Combinou bastante Com o personagem Não sei como é a voz dele Original nem a dublada Do personagem né Mas assim Justamente sem conhecer A voz nem nada Do personagem Eu acho que a voz Que ele usou assim Pra cantar Combinou com a vibe Que o personagem passa Com a aparência dele O que eu acho muito legal Adoro quando Nos cantores de Rap Geek Fazem uma voz diferente Pra justamente combinar Com o personagem Ou pelo menos assim Pra ter uma Aquela vibe assim Diferente e tal Então assim Uma coisa assim Que a gente pensa A voz condiz com o personagem Eu acho isso Um ponto muito bom A forma como ele contou A história também Foi muito boa Não foi em extremos detalhes Mas ele sim Contou por cima E de uma forma Que dá pra entender Basicamente Muita coisa ali Do que ele falou Só tipo Fiquei com algumas dúvidas Mesmo Mas isso Acho que só olhando O desenho Pra saber né Como por exemplo Qual foi o final disso Porque na música Não contou Mas enfim A letra eu também gostei Bastante O refrão Me chamou muita atenção De quando ele fala De noroas As negras E tal Eu achei isso muito legal Na primeira vez Eu fiquei tipo Meio retocinando Mas no segundo refrão Eu já peguei assim Melhor Então eu achei muito legal Mas enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Vai tá aqui embaixo Na descrição Ah E eu acho que eu vou Reagir também A mais sépias De Ladybug Que eu vi que Não só eu faço assim Mas como outros canais Também lançaram rap Sobre a Marinette Sobre o Adrien Agora eu não lembro quais Mas eu já vi lá Uns dias que lançaram Mas eu vou dar uma olhada Acho que eu vou trazer Nos próximos dias Mais sépias Pra eu poder entender melhor Principalmente a da Marinette Do Adrien Já que Acho que são os que Mais tem destaque Nesse desenho Mas enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Vai tá aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau